Vou tentar fazer uma gambiarra aqui, tá ligado? Vou pegar uma gambiarra aqui pra segurar o celular e mostrar pra vocês a visão do empilhador. Essa é a visão do empilhador, tá ligado? Vamos lá, tem que pegar esse palet aí. Esse palet é pesado, a visão do empilhador, ó. Ó, eu vou trabalhar meio lento que eu tô com medo do celular cair, tá ligado? O celular cair essa porra, mano. O celular é caro. Essa é a visão do empilhador. Aí, sentiu o drama que o palet tá pesado? Sentiu? Deve que baixe aí de novo, aqui que o palet tá foda. Ó lá, ó, o bagulho tortão. Mas vai assim mesmo, porque eu sou pau de bater de doido, velho. Tô foda, ó. Lá, tá vendo? Ó lá, filmar aqui, lá, vê? Vê lá na palhaçada que eu tô aqui, ó. O bagulho na cabeça. Vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Vou mostrar pra você a visão do empilhador. Essa é a visão do empilhador, mano. Aí, ó. Visão do empilhador. Ó, pá. Olha aqui, tá a buzininha. Ih, a buzina falhou. Ah, a buzina aí, ó. Porra aí. Se liga na visão. Se liga na visão. Procurar aqui uma vaga no aéreo, pá. Tá difícil achar uma vaga, hein, mano. Vamos lá. Ixi, achei uma ali. Achei uma ali, ó. Ali no cabo. É lá atrás, lá, ó. Lá atrászão. Ó lá, ó. Aquela ali mesmo. E o pallet é pesado, hein. Mas vai assim mesmo. Vamos olhar aqui, ó. Olha pra cima. Se liga. Essa é a visão do empilhador, hein. Vocês que acham que empilhar é fácil. Então, é fácil mesmo. Olha lá. Agora vai, ó, filho. Vai subindo. E sobe. E sobe. E olha pra cima pra ver se vai pegar na lâmpada. E sobe. E sobe. E faz a manobra agora. E vai virando. E vai virando. E sobe. E olha pra cima. Cadê a altura? E vai olhando. E vira. E olha pra ver se não vai bater na longarina. E vira. E vira. Aê, cachorro. Agora é só colocar pra frente. E ficar olhando pra ver se não vai bater em nada. Vamos lá. E cachorro. Agora, solta a porra do paletinho. Aê, caralho. Essa é a visão do empilhador. Tá ligado? Olha aqui pra ver se não vai bater. Faz a manobra. E desce a piramboca. Agora vai pra frente a milhão. Tá ligado? Vai pra frente a milhão. Se vir alguém eu mato. E faz a curva a milhão. E olha pra frente. E vamos que vamos. Essa é a visão do empilhador, mano. Essa é a visão do empilhador. Fiquei tonto. Fiquei tonto. Fiquei tonto. Fiquei tonto. Vamos lá.